Será que a Wizards teria coragem de acabar com os Planeswalkers? Essa é uma dúvida que bateu na minha cabeça essa semana devido a várias questões que estão rolando no Magic the Gathering recentemente. A principal delas, obviamente, foi a própria Wizards ter dito aí que com a chegada dessa história de Phyrexia, né, e agora a marcha das máquinas, essas próximas coleções que vêm aí e essas que vieram recentemente, a própria Wizards disse que o Magic the Gathering vai mudar pra sempre. E a gente já teve alguns exemplos ao longo da história do Magic onde grandes mudanças aconteceram e realmente mudaram o jogo da forma com que a gente se conecta, com que a gente joga, entre outras coisas. Esse vídeo aqui que eu tô fazendo eu queria agradecer, né, e dedicar ao meu amigo Luiz Ratti, que é apoiador do canal lá no apoia.se barra diário planina alta e também é meu amigo pessoal porque ele que levantou essa questão em um grupo de amigos de Magic após assistir um vídeo recente, né, eu acho que talvez nem tão recente do professor do Tolarian Community College onde ele tentou fazer algumas previsões, né. Eu gosto muito desse tipo de vídeo que o professor faz onde ele sempre tenta adivinhar algumas coisas que vai rolar no Magic através de alguns spoilers da Wizards. E esse spoiler foi um grande spoiler, né, da Wizards dizendo que o Magic vai mudar pra sempre e a gente... só que esse vídeo ele fez há algum tempo atrás. Hoje a gente já consegue pegar algumas ideias que ele falou no vídeo e alinhar, né, e bater com o que tá acontecendo na história. Então, vamos lá. Vamos dizer o que que tá acontecendo agora. A gente tá tendo a guerra de Phyrexia onde os Phyrexianos roubaram ali uma árvore que ela conecta mundos. Aí eles chamaram de World Breaker, a quebradora de mundos, né. Se basearam naquela árvore lá de Kaldrein que conecta os reinos de Kaldrein e criaram uma árvore que conecta os mundos do multiverso. E assim eles começaram a invasão Phyrexiana através dos mundos, tá. O que aconteceu no finalzinho da lore ali de Guerra dos Irmãos, não, de Phyrexia Tudo Será Um é que os Planeswalkers tiveram a oportunidade de destruir a árvore dos mundos com o Silex mas não fizeram isso porque ficaram com medo, tá, de, com isso, né, destruindo a árvore eles acabaram destruindo os mundos que a árvore já estava conectada. E ela já estava conectada a, sei lá, uma dúzia, sei lá, enfim uma dezena de mundos ali e eles realmente ficaram com medo e quiseram adiar esse plano, né, de vingança, de destruição, de parar a Phyrexia pra poder manter ali a saúde, né, enfim basicamente a gente pode pensar é que eles pensaram assim a gente quer ter uma esperança de salvar o mundo todos os mundos ao invés de simplesmente destruir tudo e não sobrar nada basicamente eu acho que a gente pode resumir assim e esse começo agora de lore de marcha das máquinas a gente já tem, já logo no começo a Ren, né, que é uma Planeswalker aí falando sobre curar a árvore ou se conectar com essa árvore, né, a quebradora dos mundos que querendo ou não independente dela estar, enfim, ser filixianizada etc e tal ela provavelmente é algo vivo, né é um ser vivo e a Ren é uma druida que se conecta com árvores, né e a gente teve todo o rolê da Ren junto com o Teferi lá em Innistrad e eles vão estar juntos a gente sabe que eles vão estar juntos em breve no momento em que eu tô gravando esse vídeo só saíram três capítulos ainda então não tenho muito muitas coisas além disso pra falar mas enfim qual que é a grande questão, né qual que é o grande conceito da ideia do Professor que eu acho que faz muito sentido a Wizards, ela ultimamente ela tem focado muito no Commander, né e o Commander, ele é um formato onde as cartas lendárias são as grandes sensações, né é o foco, é o ícone desse formato os Planeswalkers existem algumas versões, né que eles têm na regra deles escrito na carta que eles podem ser o Comandante mas em geral na regra geral Planeswalkers não podem ser Comandante do seu Deck de Commander então o que acontece que nos últimos anos quando os Planeswalkers foram lançados eles eram ícones do jogo nós, jogadores nós representávamos os Planeswalkers antigamente, né e aí eles lançaram uma carta que representou fisicamente dentro do jogo nós, jogadores, né que seriam os Caminhantes de Planos e a ideia dessas cartas sempre foi serem cartas muito fortes, né e a gente sempre teve ali no começo da época que foram lançados os Planeswalkers cartas que foram ícones e viraram ícones, né primeiro pela surpresa pela novidade depois pelo Power Level pela mudança do jogo, né mudou muito o estilo de jogo e inclusive isso a gente pode falar que foi uma grande mudança eu acho que trazer os Planeswalkers pra dentro do jogo foi uma grande mudança pro Magic então esse é um ponto onde a gente já pode ligar com o que a gente vai trazer aqui de argumentação pra entender onde vai dar essa ideia do Professor e... só que ao longo dos últimos anos os Planeswalkers foram perdendo a graça culminando ali na Guerra da Centelha onde os Planeswalkers cara, a gente teve dezenas de Planeswalkers comuns, sabe hoje em dia a gente tem muitas cartas de Planeswalkers que não são interessantes não são fortes não são caras não são raras então, cara elas não servem pra praticamente nada e elas muitas vezes são cartas piores do que cartas comuns e essa banalização dos Planeswalkers eu acho pelo menos, né é uma... isso é uma visão minha isso é uma parada muito nociva pra esse ícone essa imagem os Planeswalkers deveriam ser os representantes máximos do jogo, né os ícones máximos do Magic the Gathering porque eles representam os próprios jogadores e... e o que a gente viu nos últimos anos foi uma banalização desse tipo de carta é... existem até muitas pessoas, né que nem gostam desse tipo, né eu pude conversar com algumas pessoas aí sei que tem alguns jogadores profissionais que já falaram isso publicamente que... a carta do tipo Planeswalker é um erro de design da Wizard o que eu particularmente discordo profundamente, tá eu adoro o tipo de carta Planeswalker mas eu realmente não gosto dessa banalização que tá acontecendo e juntando tudo isso, né a Wizard focada no Commander ultimamente muito focada no Commander o caminho que a história tá tomando dentro da lore do jogo, né e essa banalização de um tipo de carta que era pra ser uma carta muito forte lembrem-se os Planeswalkers no começo do Magic eles tinham um poder de deuses um poder de deuses e eu acho que tudo isso está culminando numa segunda emenda o que que é uma emenda emenda foi um evento cataclísmico que aconteceu na história do Magic há muitos anos atrás onde transformou onde foi transformado esse poder de deuses dos Planeswalkers em um poder menor então antes da emenda a gente tinha os Planeswalkers de antes da emenda eram absurdamente fortes cara tinha o poder de criar e destruir planos né e depois da emenda isso foi uma coisa mais controlada o que que é essa segunda emenda que eu acho que está pra acontecer tá eu acho que aí trazendo muito um pouco do conceito lá do professor né eu acho que com essa conexão da árvore dos mundos a vários planos é bem provável tá é bem provável que alguma coisa aconteça é que os Planeswalkers percam a sua força percam a sua centelha ou até mesmo deixem de existir se tornando todos criaturas normais tá e aí a gente vai ter por exemplo né personagens como Liliana como Teferi se bem que esses dois eu usei eu usei o exemplo de dois dois Planeswalkers que já tem cartas de criatura né lendária a Liliana tem a tem a carta dela antes de se tornar Planeswalker e o Teferi também né mas teria vários outros como por exemplo a própria Kaia a Chandra tem uma personagem dela a Chandra pequena né criança ela tem ela como criatura lendária mas poderia ter uma Chandra adulta agora como criatura lendária todos os Planeswalkers você pode imaginar que vocês podem lembrar que estão vivos ainda hoje né poderiam se tornar criaturas lendárias e com essa questão da árvore dos mundos estar conectando planos a gente poderia ter criaturas lendárias icônicas de vários planos diferentes podendo atravessar mundos através desse portal e aí ter esse poder entre aspas de Planeswalkers então criatura já pensou a Thalia por exemplo uma das minhas criaturas favoritas uma das minhas personagens favoritas que vai vir aí na próxima coleção montando o Jitrog o Sapão o Jitrog imagina ela atravessando tem até uma especulação disso porque algumas artes de Magic já mostraram esses personagens de vários planos diferentes lutando juntos mas a gente não sabe se isso significa que eles vão realmente atravessar os planos enfim ou se é só uma montagem bonita pra fazer propaganda do produto isso não tem como a gente saber ainda mas muito em breve a gente vai ficar sabendo minha opinião sobre isso minha opinião sobre isso eu ficaria bem triste se não houvesse mais Planeswalkers pra ser muito honesto pra mim é uma movimentação que não faz muito sentido de verdade não acho que faz muito sentido isso porém eu gosto muito de trazer a ideia de criaturas lendárias muito poderosas e muito icônicas poderem atravessar mundos poderem atravessar portais poderem visitar outros mundos gostaria que isso não fosse uma coisa banal gostaria que não fosse uma banalização tipo só pegar um trem aqui de Kaladesh pra ir pra Enestrade acho que isso traria uma questão muito complexa pro jogo pra ser muito sincero mas eu também gostaria de ver uma volta dos Planeswalkers sendo realmente cartas ou personagens impactantes no jogo ao invés de ter uma casa de Planeswalkers mítica que vale um real sabe não sei lá talvez a cada um ano a gente tenha Planeswalkers sendo lançados e aí sejam Planeswalkers realmente bons realmente impactantes eu realmente não sei o que eu sei é que a Weezer já declarou que o Magic vai mudar pra sempre será que eles vão ter coragem de acabar com os Planeswalkers bem eu não sei quero saber a opinião de vocês deixa aí embaixo o que vocês acham dessa história toda vocês acham que não tem nada a ver essa teoria do Professor não tem nada a ver tudo isso que eu falei e que no fim das contas o Magic vai mudar porque a Wizards vai vender na verdade a Hasbro vai vender a Wizards pra sei lá pra Disney ou você tem alguma outra teoria deixa nos comentários gostaria muito de ler e responder a vocês se curtiu esse vídeo quero ver mais vídeos de teoria mais vídeos falando sobre o jogo além da gameplay além do jogo mesmo em si deixa o likezão aí e se chegou aqui nesse vídeo não é inscrito ou inscrita no canal quer me ajudar a gente bater aí 17 mil inscritos se inscreve aí pra fazer parte da nossa comunidade um beijo no seu coração e até o próximo vídeo falou tchau tchau Tchau.